Superior Tribunal de Justiça mantém suspensão de contrato para a instalação de portas em plataformas do metrô paulista. O caso teve início em uma ação popular para anular a contratação do consórcio Cobra pela Companhia de Metrô de São Paulo, porque havia indícios de fraude na licitação do serviço. O contrato tem valor de cerca de 342 milhões de reais, e foi alegado também que uma das empresas seria administrada pelo filho de um dos denunciados na investigação de cartel nas obras do Rodoanel Sul do Estado. A Justiça Estadual considerou então o consórcio Cobra inabilitado, e o Tribunal de Justiça Paulista suspendeu a execução do contrato até que as apelações do consórcio e da Companhia de Metrô sejam julgadas. No Superior Tribunal de Justiça, o metrô alegou risco de grave lesão à economia pública, porque a execução do contrato se iniciou há um ano, e equipamentos já estão instalados nas obras. Defendeu que a instalação imediata das portas nas plataformas garantiria autonomia de deficientes visuais, redução de tentativas de suicídio e eliminaria as quedas acidentais. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que, assim como o serviço prestado é de interesse público, também são os atos administrativos legais e transparentes. O ministro destacou que, ao analisar as provas, o magistrado de primeiro grau apontou que o metrô deixou de corrigir falhas durante o processo de licitação, criando indevidamente a oportunidade de apresentação de novos documentos. Por isso, o contrato fica suspenso até que as apelações da defesa sejam julgadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.